Muito bem querido, estamos de volta com o programa Receita do Amor. E nesse programa nosso, nós temos um assunto muito interessante, que são as receitas do casamento. Tem receita amarga, tem comida que tem uma receita amarga, mas é um tempero. Aí o que a gente tem que fazer? Botar alguma coisa para apimentar a sua receita. Querida, não esqueça que você é uma mulher sábia e você vai ter que colocar algum ingrediente para dar gosto. Ao seu relacionamento. É verdade, minha esposa, tem muitos relacionamentos que estão igual uma feijoada muito bem temperada, cheia de sal. Ninguém consegue. Então até o seu casamento precisa ter um novo tempero. Um tempero de quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri